Boa tarde a todos. O meu segundo relato é onde moro hoje. Moro numa casa ao lado de uma mata. A rua da minha casa termina nessa mata, e aqui os vizinhos têm muitos cachorros. São os alarmes da madrugada. Nada passa por aqui, sem a cachorrada latir. Em duas madrugadas seguidas, uma noite às 1h30 e na noite seguinte, por volta das 2h45, um barulho muito forte de um transformador ligado, com aquele som de energizado que aumentava e diminui a frequência de energia. Acompanhado de um barulho de catraca de bicicleta quando você pedala o pedal da bicicleta no sentido contrário, se seguia nesses ruídos estranho. E o curioso é que não era na rua, mas em cima da casa, vinha de cima do telhado. Algo que até os cachorros ficaram com medo. O alarme da cachorrada não funcionou, pois nenhum matiu. Não sei se resolveria alguma coisa, mas depois da primeira noite, dormi com minha faca de caça na bainha, debaixo do meu travesseiro, pois de verdade, já na primeira noite, fiquei com medo sim. Não tive coragem de sair lá fora para ver o que poderia ser. O que quer que seja, que estava em cima da casa, deveria ser grande, pois o som realmente era forte, estranho e algo para ficar assustado. Até o ar parece que ficou mais pesado, e uma sensação de vento frio desceu do forro da casa, como se estivesse aberto a geladeira. Depois desses dois dias, o alarme canino voltou a funcionar normalmente, nas madrugadas. Mande também seu relato para a gente. Nosso e-mail está na descrição do vídeo.